E aí, meu, beleza? Tudo beleza, cara? Bombando aí com o Rafinha Bastas, é isso mesmo? Pô, cara, eu não sabia, a gente tava até conversando ali, eu não sabia que é... que eu não sabia imitar, cara. Eu nunca fiz imitação de ninguém na vida, assim, sério. Aí eu fiz e deu certo, cara. Eu tava morrendo de medo de fazer esse negócio aí. Vai que... Que gostoso que é a imitação. Sabe por quê? Porque... Alô? Agora eu não ouvi. É, então. Você tá chutando alguma coisa aí, meu. Alô, pronto. Agora foi. Porque foi a fritada lá do Danilo, e daí me convidaram pra fazer. Só que eu nunca fiz fritada. Vocês sabem como é que é a fritada. Você vai e começa. Sim, eu sei de ver também, mas nunca fiz. Pois é, mas é isso. Fica metendo pau. Começa a arregaçar a pessoa. E eu nunca fiz isso. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer esse negócio, né? E daí, eu conversando com o João, diretor do Danilo, aí eu falei, cara, por que eu não chamo Rafinha, né? Daí ele falou, pede pro Rafinha escrever as piadas pra você. E daí pra ele vai ser fácil. Nem fudendo. Daí eu falei, cara, e se eu for de Rafinha? Ele falou, pô, animal. Ele falou, pô, seria incrível. Só que logo depois que eu falei com ele, eu falei, cara, o que eu fiz, cara? Eu não sou imitador, não sei se eu vou fazer isso. Eu ri pra caralho. E daí rolou, cara, rolou. Também, assim, o cara que fez a... Eu não vou lembrar. Denis, esqueci o nome do cara que fez a maquiagem. Ele mandou bem, cara. Ele ajudou a incorporar. Isso faz muita diferença. Você que faz uma imitação. Claro, claro. Você incorpora. Eu vi a Xuxa agora que você monta. É a Xuxa do inferno, né? Fala, cara, beleza. É a Xuxa do demônio, né? É muito gostoso. Fazer personagem é bom, né, cara? Você viu a rep... O olhar do público é muito louco, né? É muito louco, cara. É muito louco porque é isso. O retorno foi muito louco, assim. Todo mundo me marcando. Tipo, falando, meu, você é melhor do que o Rafinha. Que o próprio Rafinha. O Rafinha é melhor que você mesmo. Caralho, velho. Rafinha, você já voltou a falar com o Danilo? Pá, ô, 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 Carioca, deixa eu falar uma coisa. Eu puxei lá o Danilo. O Danilo fica com aquelas coisas dele, cara. Pá, cara. Ou você sente e conversa que nem homem. Ou você pode porrada. Pá, não dá. Pra que fazer o Danilo? Ele tem uma porra, um drama, pausa dramática. O Danilo tem o que ser homem. Ô, 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 Carioca. É. Ele vinha com a mão quase na tua cara pra falar com você aqui. É foda. Ele é muito figura, velho. Mas eu não sei. Parece que ele gostou, porque ele postou lá a foto. Mas ele não me falou no privado nada. Não falou legal. Não comentou nada. Não comentou. Mas você não tem treta com ele? Tem? Cara, que eu saiba, eu não tenho, cara. Mas ele... E que ele saiba, tem. O que aconteceu foi o seguinte. Vamos entender. Pra eu fazer lá a imitação, eu assisti, inclusive, vocês aqui, cara. Tá. Foi daqui que eu tirei toda a inspiração pra fazer lá. E daí eu vi que ele falou, Oscar, eu sei que você tá assistindo, cara. Daí eu falei, meu, ele tá com uma raiva de mim que eu não sei por quê. Por conta de um negócio que eu falei de um fato, entende? Eu não tenho treta pessoal. É que você foi num podcast e falou do negócio de Atibaia, por isso que ele pegou pilha. Mas, cara, é um negócio de Atibaia, cara. Do teu amigo que morreu. Mas é um fato. Não foi uma porra dessa? É, mas é um fato, né, cara. Ele vai contar aqui. Tá, tá. Que foi o seguinte. Não foi nem eu que falei, foi o Danilo que falou. Eu não sei. Que a gente tava... E você tava junto. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Quem falou isso é o Danilo. A gente começou, né? Se fudeu. Foi o que ele ia falar do inferno. Já se fudeu. Eu fui lá, mas eu não vou falar, cara. Não preciso falar. Já se fudeu. Mas, enfim. O Danilo deu uma entrevista lá no Vilela, falando dessa história. Resumindo a história, eu fui no... Um amigo meu morreu, enfim. Eu fui no velório e cheguei atrasado. Tinha dois shows, eu cheguei pro segundo show. E chamaram o Danilo pra fazer no meu lugar. E daí o Rafinha falou na cara de todo mundo, assim. Pô, você falta nos seus compromissos. Eu falei, pô, mas o cara morreu. O cara faleceu. Foda-se, foda-se. Ah, foda-se. Prioridade. Ah, entendi. Prioridade. E daí a gente tem que ficar aguentando essa galera de Santo André na cara do Danilo. E assim, aconteceu isso. Caralho, velho. Assim, tem testemunha. Não é uma coisa que aconteceu só eu e... Aconteceu. O Danilo contou isso. Aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. Aí eu falei, é verdade, aconteceu. Aí eu não sei se foi por isso que ele ficou meio tipo, pô, os caras ficam falando mal de mim. Não, eu tô falando... Inclusive eu vou falar a mesma coisa que eu falei no Pânico. Cara, eu comecei a fazer stand-up por causa do Rafinha. Não tem por que eu falar mal dele exatamente. Não tem por que eu ser puto com ele, entende? Eu sou até grato porque, pô, eu tô aqui inclusive um pouco por causa dele. Porque eu continuei fazendo stand-up por conta dele. Então assim, precisa saber também, receber as críticas, né, pô? Sei lá. Sei lá, pô. Acontece. Você erra, você acerta, enfim. Mas é isso. E aí